Você conhece o programa Tempo de Aprender lançado pelo MEC? Então, ele é composto de várias ações e você pode conferir todas em alfabetização.mec.gov.br. Dentre elas, o programa conta com uma plataforma completa com conteúdo direcionado para o processo de alfabetização das crianças. Esse é um conteúdo online, ou seja, você pode fazer do seu smartphone ou computador. E o mais legal, apesar de ser voltado para professores, qualquer cidadão que tiver interesse também pode fazer. No site do programa, você tem acesso ao curso Formação Continuada em Práticas de Alfabetização, onde são apresentadas estratégias de ensino, atividades e avaliações formativas destinadas ao primeiro e ao segundo ano do ensino fundamental, baseada em evidências científicas e de caráter prático voltados à sala de aula. O curso online tem carga horária de 30 horas. Então, vem comigo nesse passo a passo de como acessar a plataforma. Primeiro, acesse o site alfabetização.mec.gov.br. Depois, clique no botão para professores e gestores. Agora, clique em Acesse a versão online do curso de formação para professores alfabetizadores. Logo em seguida, na página principal, clique em Entrar. Ele direcionará para a janela de cadastro, caso seja o seu primeiro acesso. Clique em Cadastre-se. Preencha atentamente todos os campos e cadastre uma senha de acesso. E agora, clique no botão Cadastrar. De volta à página inicial do curso, clique em Inscrever. Na janela Acessar, preencha seu e-mail ou CPF e a senha cadastrada. Agora, clique em Entrar. Digite Práticas de Alfabetização no buscador e clique na lupa. Agora, escolha o curso Tempo de Aprender Práticas de Alfabetização. Clique no botão Inscrever. Prontinho! Agora você já tem o curso de formação continuada em Práticas de Alfabetização. Basta clicar no botão Iniciar agora para acessar os conteúdos do módulo 1 do curso. Música 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 Música